Ipiranga do Norte, aqui vive gente que coopera. Fazer parte da sua história de prosperidade e crescimento nos enche de orgulho. Acreditamos que um futuro de oportunidades acontece pela força da cooperação. Parabéns Ipiranga por seus 23 anos de história. Saiba como o Cicred impacta seu município e conheça histórias reais em caravanadacooperação.com.br. Cicred, juntos construímos uma cidade mais próspera.